Nos seus olhos tinha fogo, as suas asas eram de ouro, nos seus pés brilhava uma luz. A sua espada desembanhada estava pronta para a batalha, quando Deus te enviou. Música Disse anjo vai na terra e apazigo aquela guerra e acalma aquele coração. Agora é o culto da madrugada, eu de joelhos ali chorava e o anjo chegou. Era o anjo da canção Uma canção não é só feita com palavras, mas traz consigo a voz de muitas almas Que clamam a Deus procurando a libertação Ele trazia o seu violão com cordagem e ouro ele tocou em minhas mãos Vamos fazer juntos essa canção Já esteve em muitas guerras E já passaste pelas trevas, pelo vale da morte e da dor Você nunca esteve sozinho Eu sou o teu anjo amigo E a tua humildade Ela me conquistou E disse anjo vai na terra e apazigo aquela guerra e acalma aquele coração Agora é o culto da madrugada, eu de joelhos ali chorava e o anjo ali chegou Era um anjo da canção Era um anjo da canção Anjo da canção Anjo da canção E disse anjo vai na terra E apazigo aquela guerra E acalma, e acalma aquele coração Agora é o culto da madrugada Eu de joelho ali chorava Um anjo ali chegou Era o anjo da canção Da canção Anjo da canção Anjo da canção